Adoro! Feche com a Loura, abraçando o Toque Mix A melhor loja de áudio, iluminação do Brasil Rime! Maravilha, maravilha! Posso beber, posso dançar Onde eu quiser Bebo o que eu quiser Na hora que eu quiser Posso beber, posso dançar Onde eu quiser Sou livre, sou solteira É tudo pro que derivie A luz que me ilumina É maior do que os olhos que me invejam Para chuperem na batera Viva história A loja que me inveja e me deixa ouvir Sou livre, sou solteira Não tenho rabo preso Trabalho o dia inteiro Não dependo de ninguém Vivo assim A minha independência Homem pra me querer Tem que me aceitar assim Assim como eu sou Danada e decidida No 15, no meu calo Não custo de minha ferida Paguei o preço pela minha liberdade Trabalho muito e pago a minha faculdade Minha independência Minha independência é tudo o que eu quero Hoje ainda vai Por isso eu faço o que eu quiser Beber e dançar Onde eu quiser Bebo o que eu quiser Na hora que eu quiser Posso beber, posso dançar Onde eu quiser Sou livre, sou solteira Não tenho rabo preso Trabalho o dia inteiro Não dependo de ninguém Vivo assim A minha independência Homem pra me querer Tem que me aceitar assim Assim como eu sou Danada e decidida Não pise no meu calo Não custo de minha ferida Não, 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 não Paguei o preço pela minha liberdade Trabalho muito e pago Pago a minha faculdade Minha independência É tudo o que eu quero Por isso eu faço o que eu quiser Beber e dançar Onde eu quiser Bebo o que eu quiser Na hora que eu quiser Posso beber, posso dançar Onde eu quiser Tá lindo, tá maravilhoso Adoro eu quiser Onde eu quiser Bebo o que eu quiser Na hora que eu quiser Posso beber, posso dançar Onde eu quiser Sou livre, sou solteira Compro o que der e vier Abraçando o meu fã Do que eles já chamamos Compro, me segura, velho Para minha amiga doutora e saura Bora breminho, bora, bebê Uh, uh Descendo, descendo, descendo Opa, da lua da mulher Pode gritar que a loura deixa